Sexta-feira é dia de música aqui no Bom Dia, e hoje a gente recebe a orquestra Vegemos, que vai tocar músicas do mundo dos games, que eu recebo aqui, além dos músicos, o produtor Miron Vélez Gonçalves e a gente Felipe Ayala, além de toda parte do time, que são 40 músicos, é isso? Bom dia pra vocês, obrigado pela presença aqui, recheando o nosso estúdio. Como é que é essa mistura? Porque os instrumentos são eruditos, a gente está vendo o Boé, tem uma série de instrumentos que vêm da orquestra e normalmente a música de jogo é a música eletrônica. Exatamente. Então a gente pega basicamente a tradição da música orquestral e a gente junta com essa temática de videogames, filmes, bebidas sonoras de séries também. Aqui nós temos uma participação de um quarteto de sopros com o Boé, flauta, fagote e clarineta, mas a orquestra no total consta 40 músicos, entre naipes de cordas, instrumentos de cordas, instrumentos de madeiras, metais, percussão e também uma coisa que é um diferencial da orquestra é a participação de um trio, de um quarteto, aliás, de uma banda base. Então tem guitarra, baixo elétrico, bateria. É muito interessante, porque realmente é uma proposta diferenciada. E deve atrair muita gente, porque o que tem de fãs, a gente está vendo até todo mundo com chapéus, o que tem de fãs de games que compram e que querem estar caracterizados com os motivos dos jogos é muito grande. Agora, como é que é feita essa seleção? Porque tem jogo com música que marcou desde a década, vem marcando as gerações desde a década de 80. Como é que foi essa seleção? Eu faço um convite para o pessoal na nossa página do Facebook. Muitos dos nossos repertórios é escolhido justamente por conta dos fãs. Então o pessoal pede muito uma música, a gente se esforça um pouco mais para poder tirar ela nos nossos arranjos e agradar todo mundo. Mas realmente, boa parte dos músicos, na verdade, acho que a grande maioria, todos são jogadores casuais e realmente aguentam a cidade de música. A Vegemuse já tem quase 5 anos e ela começou, como é interessante dizer, que veio de uma matéria acadêmica da ANB. E hoje em dia ela está conhecendo uma forma mais independente fazendo esse sucesso com a ANB que vocês estão olhando. Que bacana. Vocês têm apresentações programadas? Então, temos assim, especialmente, falo para vocês, faço um convite não só aos nerds amantes de videogame, mas aos namorados, porque teremos uma presença no Clube do Choro, agora sábado e domingo, sábado às 9 e domingo às 8 horas da noite. Ingressos? Ingressos. Ainda tem ingressos, pode comprar na hora, mas a gente recomenda que vocês compram até porque o lugar é marcado, tem todo o clima aconchegante do Clube do Choro, que é com mesas, e vai ser 15 reais a meio, 30 a... 30 a... 30 a... desculpa, 30 a inteiro e 15 a meio. Que legal. Vamos tocar alguma coisa antes a gente voltar a conversar, só para a gente ter uma ideia do que vocês vão apresentar. Aqui temos Pedro Jorge na flauta, Edson de Paula no Ovo, Edson de Ana Santos no Fargote e Vitor Adonai na clarinheira. Acho que não precisa anunciar a música, talvez os chapéuzinhos já denunciem qual é a próxima música. Então vamos lá. Então, queria ir para ela, por favor. Tchau. 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 Tchau.